Eu mereço aí, muita gente que vai gostar de você Vamos agitar no boteco, vamos pro boteco, moçada Vamos andar ver, vai Quer saber onde sou? Tô no boteco Tomando uma gelada e na mulherada o jogante aberto Pode ir que eu tô lá, lá no boteco Tô subindo a mesa, fazendo zoeira, enchendo canteco Se for na minha casa, bater na minha porta pra me procurar Vai sair algum parente, dizer sorridente que eu não tô lá Pode ir no meu trabalho, eu já dei um jeito pra poder faltar Adianto em todo serviço pra não ter perigo de me enrolar Quer saber onde sou? Tô no boteco Tomando uma gelada e na mulherada o jogante aberto Pode ir que eu tô lá, lá no boteco Tô subindo a mesa, fazendo zoeira, enchendo canteco